Já está no tempo de você ficar comigo Foi forte o castelo que a vida me ensinou Faguei perdido pelos mares da saudade Em meio a tempestas, sem carinho, sem amor Na solidão, vi que amar é a razão pra se viver E então, esquece bem, dividir o mesmo teto Eu tenho um mar de afetos pra banhar o seu prazer Diz-se pra mim, em nome da paixão